Aqui tem coragem! Umas horas depois ele não foi localizado, a família entrou em desespero e os amigos começaram a procurá-lo às margens ali da rodovia em Itaporã, isso na noite de sábado, quando de repente localizaram a motocicleta dele caída numa valeta e dentro ali de um lago que existe às margens ali, onde os dejetos do frigorífico acabam caindo. O pessoal começou a fazer buscas e acabou encontrando, infelizmente, aí o Bruno Heitor de Paula, de 33 anos, morto. Segundo informações, ele saiu da confitanização e deve ter perdido o controle da motocicleta, pulou essa valeta e acabou caindo dentro aí deste lago, onde provavelmente morreu afogado. Que tragédia, né gente? Nossos sentimentos aí à família. Tinha acabado de se dar uma confitanização com os colegas de trabalho. Continuando então, mais um acidente com motocicleta que resultou em morte, desta vez ali perto da Vicentina, onde o condutor dessa motocicleta, identificado como João Ferreira Nunes, de 57 anos, ele tinha acabado de ser do trabalho, tá? Na noite aí da última sexta-feira. Tava retornando pra casa e de repente também aí, não se sabe o porquê, perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Com isso, ele ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local e fez o atendimento do Sr. João com vida. Mas logo que chegou ali no hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina, infelizmente ele teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo, infelizmente. Nossos sentimentos também é a família do mesmo, que morreu de forma trágica. E olha, um mistério lá em Nova Andradina, tá? Uma senhora aí, identificada como Célia Regina Saz, de 47 anos, ela foi encontrada morta dentro do carro dela, um Corsa Sedan. Segundo informações, o rapaz que cuida da plantação ali de cano, canavial dessa usina, tava fazendo ali a vistoria no local, quando de repente acabou localizando esse veículo. Ele foi vistoriar e acabou encontrando a dona Célia morta no interior ali dele, às mais da MS-473, em Nova Andradina. A polícia científica foi até o local, juntamente com a polícia civil, e estão estudando o caso pra tentar entender a causa da morte, já que não foi encontrado ferimentos pelo corpo da vítima. E então o fato tá sendo investigado ainda pelas autoridades ali de Nova Andradina, um mistério, né gente, infelizmente. Vamos continuando então, falando aí sobre um homem que acabou aí sendo morto ali na região de Nova Casa Verde, que é o distrito de Nova Andradina, na noite de sábado e tal. O pessoal tava no bar ali, na região ali de Casa Verde, quando de repente aconteceu um desentendimento entre três homens. Um deles sacou de uma faca e esfaqueou os outros dois desafertos. Depois de ter esfaqueado o homem, ele fugiu do local. O corpo de bombeiros tem uma base lá, mas estava sem viatura. O bombeiro de Nova Andradina que foi atender, mas chegando no local já encontrou uma das vítimas morta e a outra gravemente ferida, que foi levado para o hospital de Nova Andradina. A polícia tá à procura do autor da tentativa de homicídio e também do homicídio consumado, já que uma das vítimas acabou morrendo esfaqueada nessa briga de bar. Meu Deus, ó, o final de ano tá começando, muitas pessoas acabam bebendo demais, então tomem muito cuidado pra não se envolver nesse tipo de situação, infelizmente, que acaba terminando em morte. Vamos então falar sobre uma fatalidade, uma tragédia que aconteceu na manhã de ontem aqui em Cidrolândia, na zona rural de Cidrolândia. O condutor de uma motocicleta, identificado como Marcelo dos Santos Cordeiro, de 27 anos, ele pegou a sua moto, saiu de Cidrolândia e estava indo para o assentamento Capão Bonito. Quando, de repente, várias vacas cruzaram a pista e ele acabou atingindo o bezerro, com essa pancada ele ficou gravemente ferido, o animal também ficou caído ao solo, né, o bezerro. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas logo que deu entrada no hospital, dona Elmira Silvério Barbosa, ali em Cidrolândia, acabou, infelizmente, não resistindo e morrendo. Então, fatalidade, mais um condutor de motocicleta, foram vários acidentes com moto e rodovia que culminou em morte. E lá em Angélica, o homem, identificado com o Marcos Antônio Santos, leal de 44 anos, ele também que é trabalhador rural, tinha saído da sua chácara e estava desaparecido, o pessoal não o localizava. Com isso, então, o pessoal fizeram buscas na MS-274, próximo a uma usina ali onde ele trabalhava e acabaram encontrando o corpo dele caído às margens da rodovia. fato que está sendo investigado também pela polícia judiciária para entender a causa-morte do senhor Marcos, que estava desaparecido e foi encontrado morto às margens da MS-274 lá em Angélica. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho estaremos no Brasil Urgente com mais informações e um grande abraço e é contigo, Good Tops. Valeu, Itamar Busata, muito obrigado. Essa foi a Hora do B.O. Tchau, tchau.